Em protestos, prefeitos de cidades de todas as regiões de Minas Gerais paralisaram as atividades nesta segunda-feira. A Prefeitura de Januária não abriu as portas. O motivo da paralisação foi justificada pelo assessor de gabinete, Wilson do Pará. A principal reivindicação dos municípios se dá pela diminuição dos recursos que vêm acontecendo nos últimos anos. Só no balanço dos últimos três anos, já chega a 23% a diminuição nos repasses que é repassada aos municípios. No entanto, os municípios enfrentam uma verdadeira crise, todos os municípios, porque diminui recursos e os gastos, os serviços aumentam. Então os municípios têm séria dificuldade, estão fazendo uma parada para chamar atenção, também para chamar atenção, para melhorar o ICMS dos municípios, mexer na lei Robin Hood, que há uma proposta já na Assembleia Legislativa de Minas. Esperamos, os municípios esperam, com essa parada, chamar atenção do governador, da senhora presidente, para que sejam tomadas providências, porque tem muitos municípios quase fechando as portas das prefeituras, porque não estão conseguindo manter serviços básicos. Não estão conseguindo manter serviços básicos, porque investimento praticamente não está existindo mais nos municípios. Você já pensou, Paulo, o que significa 23% a menos de repasses para Januária? Significa um milhão de reais por mês a menos do que era repassado há três, quatro anos atrás. Hoje é o que está sendo repassado para Januária e a gente está enfrentando essa grave crise. O município de Januária aderiu a essa parada. Amanhã, todos os serviços, o funcionamento normal da prefeitura, só hoje, é uma mobilização da AMANSA e da AMM, da Associação dos Municípios. Agora, como é que se justifica, assim, o município, hoje, a gestão é do Partido dos Trabalhadores? O governo do Estado é do Partido dos Trabalhadores? O governo federal do Partido dos Trabalhadores e fazendo esse manifesto, assim, como é que o senhor justifica isso à população? É, Paulo, é bom que a população entende que mesmo você tendo os três executivos, mas você não tem o poder de mudar nada. Porque quem muda, quem faz lei é legislativo. As pessoas têm que entender que para você mexer, por exemplo, na lei Robin Hood e fazer uma divisão mais humana para Minas Gerais depende da lei e para a Assembleia, que é o que ela já está. Há uma vontade do governador do Estado que está mandando para mexer, inclusive, na lei Robin Hood agora. Agora vai depender dos deputados. Não é a vontade. A presidente da República, ela não faz a vontade dela. Ela faz o que o Congresso Nacional manda. Então, assim, quem manda no país, quem faz lei, quem muda, quem dá as regras, são o Congresso, o Poder Legislativo, o Senado Federal, a Assembleia. Então, há uma vontade e há uma necessidade. Hoje a questão é de necessidade, porque está ingovernável os municípios. Por quê? Porque hoje, quanto mais quem tem, mais recebe mais. Então, a lei Robin Hood, ela dá hoje aos municípios mais ricos de Minas, do sul de Minas, recebe muito mais do que os municípios do Norte, que tem os maiores problemas e as maiores dificuldades. Então, há um movimento nesse sentido. E, assim, não é a vontade. O que nós acabamos de explicar, que não é a vontade do Executivo. O Executivo, ele só executa. Quem faz leis e faz as regras é o Legislativo. O movimento chamado de Crise nos Municípios, Prefeituras param por você. De acordo com o decreto assinado pelo prefeito de Januário, Manuel Jorge, serviços essenciais estariam em pleno funcionamento nesta segunda-feira.